A genômica nutricional é uma nova área de estudo dentro da ciência da nutrição e tenta compreender como genes e nutrientes interagem. Muitos laboratórios estão fornecendo estudos de nutrigenética que auxiliam o nutricionista a compreender a influência da variabilidade genética em relação às necessidades nutricionais, ao estado de saúde e a um possível risco de desenvolvimento de doenças. O nutricionista vai utilizar esses exames nutrigenéticos em conjunto com as outras abordagens utilizadas para avaliação nutricional. Um bom diagnóstico nutricional depende da adequada coleta de dados. Sem isso, não é possível intervir de maneira adequada nem na manutenção nem na recuperação do estado de saúde de um cliente, de um paciente. Hoje, a tendência é fazermos uma avaliação nutricional mais integrativa, olhando para todos os aspectos do ser humano. E não só os biológicos, não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Então, além dos métodos de avaliação tradicionais, como avaliação bioquímica, avaliação de sinais e sintomas, para isso é muito comum utilizarmos questionários como o instrumento de rastreamento metabólico da nutrição funcional, avaliamos também os gostos e hábitos de cada paciente, a presença de sensibilidades ou alergias alimentares, a presença de marcadores inflamatórios, marcadores de envelhecimento, avaliamos o consumo de alimentos, fazemos avaliação antropométrica de peso, altura, composição corporal, mas também avaliamos as emoções envolvidas no ato de se alimentar, as experiências com alimentação, e toda essa avaliação vai ser utilizada em conjunto com a avaliação dos exames nutrigenéticos. Então, é uma combinação agora que a gente tem entre a avaliação nutricional tradicional e a avaliação nutricional moderna. Nada melhor do que a própria pessoa para dizer se quando ela come um alimento ela se sente bem ou mal. Porém, algumas pessoas ainda ficam em dúvida, porque nós comemos tantas coisas durante a semana, que quando a pessoa não está se sentindo muito bem, às vezes ela não consegue correlacionar o que foi que aconteceu. Então, hoje, os testes nutrigenéticos nos dão um apoio para essa compreensão. Esse aqui, por exemplo, é o meu teste nutrigenético, que mostra que eu tenho polimorfismos nos genes, ou seja, eu tenho variações nos genes que fazem com que eu não me dê tanto bem com o leite e com o glúten. Isso é uma coisa que eu já sabia. Por exemplo, quando eu como pizza que tem glúten e que tem leite, eu acordo com a aliança apertada no dedo, mostrando que eu inflamo, que eu retenho líquidos depois de comer um alimento que tem não só glúten e leite, claro, tem sal também em alta quantidade, mas é um alimento que, para mim, tem esse efeito inflamatório. E aqui, o exame genético me dá um apoio justamente mostrando que esse raciocínio clínico está correto. Cada vez mais nós vamos ver esses testes nutrigenéticos na prática clínica e eu vou gravar mais alguns vídeos falando sobre eles. Se você é profissional de saúde e não sabe ainda como interpretar esses exames, eu tenho um curso que você encontra lá no meu site andreatorres.com barra cursos justamente sobre as bases da genômica nutricional e a interpretação de testes, inclusive com várias entrevistas com os pesquisadores dos principais laboratórios de exames de genômica nutricional do Brasil. E para não perder os vídeos posteriores sobre esse tema, acompanhe meu canal e, claro, se puder, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!